E aí galera, como que vocês estão? Aqui é o Nietzsche, estamos aqui de volta agora com o nosso fraco, aí tô aqui descendo aqui de, vou descendo de paraquedas, tô aqui naquele voo maroto né, daquela habilidade que eu adquirei, aquela roupa né, que você vem planando ela aqui ó, deu aquela mega travadinha agora que eu vim aí, eita, que que é isso meu parque? Eu vou pegar todos vocês, e aí miga, eu conheço você de algum lugar, tipo, você parece familiar pra caramba, como se a gente tivesse feito isso antes num ciclo infinito, ciclo infinito e sinistro, e não tinha como escapar, enfim, sou o Herc e tô bem feliz que você apareceu, tô procurando um motorista, motorista com talento pra violência sem limites como eu quando era jovem, minhas aventuras de fora da lei, tipo, dentro e frente. fora da cama. Bom, tudo o que dizem é verdade, inclusive que eu libertei o país com um bando de macacos que eu treinei na arte letal de armas de lâminas afiadas, mas abandonei essa vida de fama e fortuna e toda sua pompa para me acomodar. Eu abri um negócio com meu primo, cara, a gente fazia birita, me apaixonei pela mulher dos meus sonhos e tive filho com ela. Era uma vida boa, cara, pacífica, mas aí esses salteadores vieram e tiraram ela de mim. Eles tomaram minha destilaria, o meu poçante e minha mulher e tentaram levar meu bebê. E aí isso virou pessoal. E agora vou dar uma de John Wick pra cima deles. Vou pegar tudo de volta. A começar pelo poçante. Então preciso de você no volante. Uma companhia destemida disposta a arriscar a vida enquanto eu mando pros ares todo mundo que estiver na porra do caminho, como o dono da porra toda. Não sei o que é isso, me empolguei. Dono da porra toda. Parece a porra de um chefe pra mim, cara. Sinto que sou um chefe. Tô na porra do modo chefe. Vai vir comigo pra trilhar esse caminho da vingança? Se vier, eu e o deus macaco vamos recompensar você com espólios além da sua imaginação. Pirita... Fitas VHS porno... Armas padeiras. Ai caramba, vamos lá. O ódio não hurt. Eita, isso aqui já tinha aqui. Prometo que vai adorar meu carro. É bom pra caralho, cara. Todo estilo velozes e furiosos. É a pau durecência de quatro rodas, cara. E nem é brincadeira. É tipo o carro mais rápido do Oeste. Nem os salteadores alcançam essa coisa. Tipo, o David Hasselhoff me ligou uma vez e disse... Oh, cá entre nós, o kit não é de nada. Vamos conversar sobre o seu poçante. Eu disse pra ele ir catar coquinha. Provavelmente por isso que roubaram ele. Inveja de tanta velocidade e de como eu ficava sexy no volante. Gente baixa, cara. Quem ri por último ri melhor. Eu coloquei uma armadilha no carro e eles nunca ficariam sexy que nem eu. Porque eu tenho confiança interior que é evidente. E tudo se resume a confiança. E é por isso que eles trouxeram até aqui. Pra desarmar a armadilha. Mas eu cheguei primeiro. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu desativar antes de você entrar. Não, não é isso. Ah, aqui. Peraí. Mas pra que essa merda aqui? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Consegui. Bom, consegui. Vai aguentar algo tão veloz que vai fazer seus pelinhos de puberdade cutucarem o furigo? Ah, o Hulk, mano. Tá, vamos lá. Ah, merda. Ali. Ali que tá a armadilha. No fim parece que eu não desarmei. Tudo bem. Sem grilo. É só não parar por mais alguns segundos que a gente vai ficar. Use suas armas pra destruir a barreira. Ou você pode só atravessar ela e arriscar a... Salteadores. Alguém deve ter chamado... Então bora. Perce? Tu é monstro, hein? Vamos lá. Aqui é só destruição agora, hein? Mano, olha o carro do cara, velho. É, até eles tão jogando barris que nem macacos zangados, cara. Não é só videogame. Macacos jogam barris que nem são zangados. Geralmente quando ele tá livre. Entre no túnel de novo. A barra deve estar limpa pra gente do outro lado. Mais bandidos, vindo pra cá. Acaba com eles na bala. Cuidado. Cuidado. Não caia nessa rampa, parceria. Vai devagar, cara. Tá entrando, tio? Vai, bó, 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 bó. Aí. Meia hora preso aqui, cara. Vem criar um bug instantâneo. Cuidado com aquele veículo. E esse... E o bug vai ficar aí. Vamos tirar esse bug aí, né? Vai ter que ficar. É, ele saiu. Consegui em frente? Porque fiquei quase meia hora lá. Eu tô pisando, cara. Começando a sentir que exagerei um pouco sobre o meu carro. E a Gina disse que tem um problema. Que eu exagero um pouco nas coisas às vezes. Ai, ai. A Gina. Ela tá viva lá. Era essa coisa. Acabei esquecendo que a Gina falou a mesma coisa. Mas, ó. Não é bem legal, né? Quem cala com o sete, então você concorda. Então vai ter uma animação quando chegar lá. Tá chegando perto. Vamos ver. Vamos lá. É, se o cara nem for não, viu, cara? Quer saber, cara? Foda-se esse carro e todas as minhas lembranças. É lento demais. Vamos. Vamos pular dessa lata velha, correr loucamente e ver... Fica parado, filha da puta! Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. O Hulk é... Bora, Hulk. Deixa eu falar com você, tio. Não tem ninguém, não. Proto, dá pra falar agora? Dá pra pegar mesmo? Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Eu tenho um carro de recompensa pra você. Mas relaxa que eu posso fazer outro. E prometo, prometo que vai ser mais veloz, beleza? Sabe... Tô pensando, pensando... Que a gente forma uma grande equipe aqui, tá? Tô sentindo o que tu também tá sentindo. Então, se quiser, a gente pode... Pode continuar por esse caminho de vingança e arrebentar mais umas cabeças, entendeu? É só me chamar a qualquer hora. Normalmente, eu tô livre. Beleza, vou morrer. Dia de estupro. Da hora. Tá, tem um novo carro. Cavalo dado. E o Hulk. Beleza, vamos lá pra base. Voltar lá pra base. Cadê a nossa base principal? Tá aqui. Ah, podia ter uma animaçãozinha, né? Pra viajar e o Hulk juntos mais uma vez aqui. Vamos conferir o carro, né? Confere o carro aqui na garagem. Vamos lá, carrinho. Ó, tá claro, né? No outro vídeo. Cadê? O cavalo, você quer acabar o dado. É esse aqui. Só que tem carros melhores, né, Hulk. Mas por isso, o porcento é bom, viu? Beleza, agora dá pra me fazer uns helicópteros. Bom, se esse aqui é pra lá pra coisa, tem resto também, serve também. Esse caminhão é monstro aqui também. Monstro. Esse carro, esse carro é top. Olha só pra isso aqui, tio. Da hora. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, então. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Porque esse jogo tá ficando incrível. É louco, tá ficando top demais, cara. Tem uns recursos aqui, ó. Estão espalhados. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, então. Ali na frente ali é a missão principal, tu não sabe. Um forte abraço. Porteadores no Bolsa... Música 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 Música